Pessoal, Rafael Fureste aqui da Brasil Pieces e hoje a gente vai mostrar duas situaçõezinhas na prática aqui pra vocês. Primeira, o lago super verde, tá? E a gente vai demonstrar o antes e o depois. E segundo, seu lago tá furado, o que você deve fazer? Beleza, gente? Então fica aí pra vocês assistirem um pouquinho mais sobre o conhecimento da maior empresa do Brasil, importador e fabricante de equipamentos pra lagos, piscinas, aquicultura, tratamento de esgoto e construção civil. Bora pro vídeo! Tchau, tchau! Seguinte, gente, a gente tá aqui na cidade de Bofete, São Paulo, e esse aqui, ó, é um lago onde o nosso cliente aluga essa área de eventos. Pra quê? Pra casamento, eventos em geral. E tem esse laguinho onde ele sempre teve problema com filtragem, tá? É importantíssimo vocês procurarem sempre uma empresa séria, com referências e tudo mais, por quê? O sistema de filtro em seguida, né? O sistema de filtragem desse lago com quase 200 mil litros, essas caixinhas d'água aqui. Ah, Rafael, mas filtro em caixa d'água funciona! Fala, então, funciona depende do que você usar lá dentro, né? Então, para um lago de 200 mil litros, olha o que era o sistema de filtragem do cliente, né? Era saco, tá vendo isso aqui, ó, saco com rede antipássaro dentro, que fazia filtragem biológica, tá vendo? Aí eu pergunto para vocês aí que trabalham com lago, para você cliente que já tem lago há alguns anos, eles acham realmente que isso aqui ia filtrar a água, deixar com amônia baixa, nitrito baixo, ó, de 200 mil litros. Então o que acontece? Esse cliente tem esse lago há vários anos e sempre teve problema. Contratou a gente, nós entramos com um sistema de filtragem Netune e filtragem ultravioleta, para a água dele ficar com uma filtragem física decente e uma filtragem biológica decente e o filtro UV para deixar a água cristalina. Então, gente, quando você estiver planejando fazer um lago, uma piscina natural de grandes volumes, procure uma empresa com referência, né? A nossa empresa já está acostumada há vários anos a montar lagos aí de um milhão de litros, né? Disso para mais. Então é importantíssimo você ter essa referência. Outra coisa importantíssima, sem filtro biológico, sem sucção de sujeira, filtro físico, vocês não vão conseguir ter água transparente. Não é só ultravioleta, não adianta nada você ter ultravioleta e o seu lago, né? Não ter eficiência de limpeza. Olha o tanto de sujeira que a gente tirou do fundo do lago do cliente, ó. Montanha de sujeira aí. Não tinha areia no fundo do lago, tá? Isso aqui é tudo fezes, restos de ração. Isso aqui, ó. Tem mais espalhado no chão, tem mais do outro lado. Então isso indica que tinha problema de circulação de água. Então baixa a circulação de água, pontos de captação de bomba errados, né? Dimensionados de forma errada, filtro errado, tudo errado. E o cliente ele tava falando comigo que o lago dele tava baixando demais. Então assim, gente, ó. O laguinho baixar meio dedinho por dia, dependendo do verão, dois dedinhos aí na semana, dois, três dedinhos na semana no inverno, é normal. Mas a sorte, né, que o que a gente fez? A gente pegou, esgotou, limpou tudo. E logo no finalzinho, né, eu tava até falando com o cliente que ia ser difícil achar o furo. Mas, ó, logo no finalzinho, ó o que a gente achou. Furinha cabe o dedo, né, três furos. Então, é importante vocês sempre saberem o material que vocês compraram, porque gel membrana é um nome genérico pra lona, tá? Lona que é utilizado em solo. Gel de solo, membrana. De membrana mesmo, de lona. Então assim, o que que acontece? Eu tenho as máquinas, né, a nossa indústria, nós temos as máquinas de solda. A gente consegue fazer uma fusão. A gente faz uma fusão térmica, né, mais pressão ou uma fusão química na lona. Mas dependendo da lona, é um tipo de procedimento pra fazer a manutenção. No caso dessa lona, o cliente ele não se recorda qual que é o material. De pegar no material, eu suspeito que seja um PAD. Tá vendo, ó? Por quê? Porque você dobra ele, ó. Você dobra ele e ele não volta ao formato físico dele. Mas eu acho que é um polietileno de baixa densidade, tá? Não de alta densidade. Porque ele é mais maleável do que o PAD comum, né? Então o que que a gente vai fazer? Ele vai aproveitar e resolver esse problema pro cliente. Né? Não tava nos planos a gente fazer isso. Mas a gente já vai resolver esse problema pra ele. E em paralelo, a gente tá... Retirou os peixes lá do laguinho dele pra poder fazer o serviço com calma. Mas, ó, vocês conseguem enxergar tanto de sujeira? Ó. Bastante sujeira. Né? Então, gente. Resumindo o vídeo de hoje. Entre com o sistema de filtragem profissional, com empresas de tradição. Filtragem ultravioleta ou filtragem por ozônio. Obrigatório pra quem quer ter uma água transparente, tá? E nunca se esqueçam de ver qual que é a gel membrana que vocês estão comprando. Porque isso é importantíssimo. Vê o vídeo aqui, ó. Vai tá em algum lugar aqui em cima. Sobre diferentes gel membranas no mercado. Porque dá muita diferença de qualidade. Quem fala assim, ah, vou te vender uma gel membrana. E não te fala material. Geralmente o material é ruim, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza, gente? Então é isso aí. Eu sou o Rafael Forest. Diretor da Brasil Pices Binacional. Com unidade no Uruguai e unidade no Brasil. Projetos no mundo inteiro. Atendemos construção civil. Laguismo. Piscinas naturais. Impermeabilização de caixa d'água. Tudo que é alambrado. Tudo que vocês... Alambrado não. Desculpa. Revestimento de caixas d'água. Nós trabalhamos com revestimento de muros de arrimo. Tudo mais. Então, é com projetos em mais de seis países pelo mundo. Então conte com a gente. É isso aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.